Esse é a metralha dos bacon, só mande elão original Se botar cara, fica assim, caralho Passa a visão, tio J É noite que domina, porra De ponta a ponta Pegou a visão? Tá sil, 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 tá sil Tem no pique do homem Tá sil, tá sil, tá sil, tá sil, tá sil O piro Desce com o pírola dentro É porque a tá com pressão de fuzil, ela gemendo e gritando bem alto Que tá com tesão que ela nunca sentiu Putaca, 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 que pai Putaca, putaca, que pai Putaca, putaca, que pai Putaca, putaca, que pai Vem no pique do homem Putaca, 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 que pai Putaca, putaca, que pai Pique quando chega lá, dá segredo Embrazado mesmo, voto pra chorar seu grego Vem no pique, vem Vem no ritmo Vem puxando o trenzinho Vem no pique, vem Vem puxando o trenzinho Vem no pique do homem 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 Ê, tá ligado não? Esse é o tio J, porra Quando a concorrência vem, já fica com o hombo Treino Obrigado.